Sejam bem-vindos a mais uma parte da HP do Gringor Péria de Ferro aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a invadir aqui um pouco mais aqui a região dos Reis da Tumba né Pegamos a cidade de Kembre e atacamos lá a região de Nagarond também Hoje a gente vai continuar aqui atacando a região do deserto que está quase sob o nosso domínio E aí só vai faltar o extremo leste aqui que é do Kruger É só matar a galera aqui Evitar cercos repetidos Que eu não sou obrigado A desgraça da senhora, não tão sagrada agora não é meu senhor Deitado na sua própria sujeira antes da sua senhora agora Derrotou o Sir John Tideweld Então a gente vai ganhar mais um de corrupção em todas as regiões e bônus de investida mais 10% Coloca aqui guarnição Para o Ragnar, vamos colocar aqui agora Eu realmente não sei o que vai beneficiar aqui dos anões do caos Mas vamos colocar aqui... Legião da Perdição, talvez... Talvez dê Colocar a Esparar Corrupção aqui para o nosso mago E a Mófano, eu estava mandando você ir para a Pirâmide Negra que tem um monte de exército aqui Mas eu falei que vou deixar ela por último porque ela não é uma facção agressiva, então não tem problema Essa facção aqui Da dinastia de Rakaf, ela tem menos cidades, então fica mais fácil de atacar Porque ela deve ter coisa mais fraca Vamos lá Inclusive, estão até tomando atenção aqui, por quê? Áreas 4 Corrupção do Caos Isso que é bom pegar as regiões em volta Da Sigvold, você... Vai começar a atacar essa facção de Grond agora O Vassal já está invadindo aqui também Provavelmente eles não querem atacar minha cidade ali de baixo, porque eu estou conseguindo guarnição Mas a gente pega a outra cidade deles aqui de cima, sem problema Não ligo de perder a cidade Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário Ok, quem falta mexer Arbal Já dá para fazer o Serco aí? Já Coloca... Um Grão Marechal do Caos Para a gente liberar aqui o Bônus dos Escolhidos E Guerreiro do Caos Talcinho Não mexe você também Ataca a Roja de Fé aqui Exímio agressor Supernidade de comando e astuze são necessárias no campo de guerra Conquista vitórias em várias batalhas ofensivas Estandarte da navalha Os regimentos ou hordas que portam a estandarte da navalha Arrasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Ok Coloca defesa corpo a corpo Já que o Mamute tira quase toda a sua defesa Aqui mais Coração de Tempestade aqui Você ainda não alcança nenhuma cidade E eu acho que sem marchar você não vai alcançar o próximo turno Então Se aproxima aqui Eu vou ter colocado todos os saltadores aqui por Cavaleiros Azrok está recrutando ainda Jorhu Você estava indo machucar a guarnição Pode ir machucar a guarnição aqui na pirâmide Com certeza o exército deles não está tão forte quanto a guarnição Esse aqui está bem interessante Dois do Xabits, dois do Corpeão, um Xabit Arqueiro Mas a guarnição é sempre mais forte Agora acho que foi todo mundo Então passamos o turno Esqueci de acelerar Mas Nagarond vai se matar em alguma cidade Porque eles estão sem cidades E que bom que está vindo a Moira Porque aí eu vou ganhar o atributo dela Só que parece que eu vou ter que voltar ali para bater nela Tá, vieram se matar aqui na minha cidade Em Kemary Que também está sem cidade É só a gente matar os exércitos Que a facção vai ser destruída Não quero essas tropas E até bater na galera do Arkham Aí eu vou transformar os garimpeiros em vassalo E eu deixo ele pegar todas as cidades aqui Dessa costa aqui Ver se ele me ajuda Mas eu acho que eu só vou conseguir terminar essa conquista mundial do Seagull Já o do Gringor Tá muito longe ainda Do tempo que eu tenho No caso Já que a DLC vai lançar em setembro Então Eu acho que é só que eu vou conseguir terminar do Seagull Hoje que é do Seagull Hoje eu estou muito avançado Agora do Gringor Eu peguei só essa região aqui de baixo Basicamente E o Império E eu estou quase na mesma parte É muito mais fácil você avançar com a facção do Caos Do que com a facção que Realmente tem que focar na construção de cidades Porque aqui eu não ligo de perder exército No caso Exército eu ligo Eu não ligo de perder cidade Então eu só vou avançando, avançando E se o inimigo pegar a cidade Eu só vou lá e retomo Ou às vezes nem precisa Porque virou ruína Se eu perder para a rebelião Mas jogando com o Gringor Eu tenho que tomar esse cuidado De manter as minhas cidades Para continuar atacando Senão não tem como Não tem como ganhar dinheiro Para manter o exército Tecnologia pesquisada Estandardes da ruína Adornando as bandeiras dos salteadores Estão ruínas sórgidas que arrem os olhos Quando observadas Indicando a verdadeira devoção de sua tribo Então vou colocar aqui Pode ser esse aqui Músicos talentosos O grupo de mais generais resolveu Obrigar compositores famosos A ser estarem no exército Isso foi um choque para os músicos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para as tropas Que agora marcham com vigor inédito O alcance de movimento do deserto aumentou Tá, tá Rebeliões Sigvold Queria muito que voltava Para bater na moira Só que eu acho que Isso vai me atrasar Se eu for para lá Então vou continuar atacando aqui mesmo O que me lembra O atributo dela é muito bom Mas Vamos seguir nossa Nossa caminha aqui Chaga do guerreiro Essa arma perturbadora Espalha uma maldição à sua volta E capacita-nos das habilidades marciais Dos guerreiros E a mofa na sua vez Temos uma guarnição minúscula E vários exércitos machucados Por atrição de corrupção Então você não vai ter desafio nenhum Perdi só uma unidade aqui Mas eu recupero ela rapidinho Só um turno só Tem um aqui que sobreviveu bastante Sei como Os dois turnos para repor tudo isso aí Recrutos aqui Que a gente perdeu Sangrentes São chamados de sanguinários Só olhar a quantidade de lápides Sofreu baixas contundentes Em várias batalhas Vida mais 5% Liderança mais 1 Lutar contra a conta dos vampiros Oxi Esse atributo É a primeira vez que estou vendo eles Estranho Bom Meus trolls estão aqui ainda O que eu perdi Canhões estão aqui Ué Não sei o que eu perdi Vou pegar mais uma carruagem dessa Eles vão me atacar de novo E quando eles vão atacar de novo Eu ganho a batalha com a Amalfano E com O Bloodthirster Eu não sei como é que sai todo mundo vivo Se todo mundo morreu na batalha Não é sério Poder reis da tumba Pompa Circunstâncias E os erros colossais Formam um belo contraste Com as carnes pútridas E o fedor inerente Um horror Eviteu ações De heróis inimigos Bem cedidas Contra os reis da tumba Coloca treinamento Vamos vindo aqui para o Raik Deve ter um exército aqui me esperando Portar a presença militar Talvez não aqui Mas em cover então Ragnar Já acabei de mexer Talcim Inclusive tem a cria do caos Para colocar no seu exército aqui Que é de Nérgul Então faz sentido De ela estar aqui Taca essa galera aqui Tem uns vassalos meus Que estão se recusando A participar da guerra Por algum motivo Que eu desconheço Só espero que eles não se separem Adorno de obsidiana Mera essência de um gene confinado Obsidiana negra É suficiente para enfraquecer Feitiços inimigos Resistência magia 10% Defesa Propar corpo de novo Arbal Céu próximo A gente vai descer Até as nascentes Da eternidade Aqui Isso aqui não tem nem guarnição Só pegar e espalhar Nossa corrupção Aqui Você pode construir Um negócio da cavalaria Precisa de 8 de crescimento Então vou juntar Mais crescimento Azurok Vamos descendo aí Mas continua montando Seu exército Opa Aí pega dois desse Dois desse Que é o que dá É de boinha É fácil montar exército Que é bem rápido De montar Realmente espero que dê pra ganhar Com o que sobrou aqui Porque eles tem muito general Eu tenho canhão Também Acho que dá É porque Essa resolução automática Falou que estava Meio a meio E eu perdi o exército inteiro Vou pegar aqui Seu atuário de nergo Para ganhar reposição Aí eu recuperei Um turno só Talvez se ela botar Esses heróis No exército dela Ela vai ter alguma vantagem De ganhar da gente Eu quero passar na Garon Os meus vassalos de Norsk Que eu peguei Mas no momento Eu estou aumentando Um pouco a corrupção Para esses Porque senão Eles não vão conseguir Manter a cidade Seguidores de Nagashi Declaram guerra Na Bretona Lá do deserto Agora Nos anões Também No Tic Tac Também Tá querendo mostrar Que a serviço Agora que eu estou Indo pra cima dele Eu vou dar muito dinheiro Para essa minha tribo De Ion Esfera Que vira o vassala Para ver se eles fazem Alguma coisa de útil Eu vou atacar a Moira Aqui O vassala de Hagraef Então fica o tributo Com eles Super válido Se não me engano O tributo dela Acho que da resistência física Fiquei frenesia Não lembro Vou atacar a cor para a cor Não sei lá Nagarante foi destruída Muito bom Hagraef Estou orgulhoso Será que eu vou perder Muita gente Aqui? Nossa Perdi meu demonhão O DEMONHÃO O DEMONHÃO O DEMONHÃO Também foi ferido Meu Deus Espera eles voltarem Não tem problema O importante é que não veio todos aqui Então eu perdi menos gente Eu ainda tenho que mostrar para vocês O DEMONHÃO Que a gente recrutou em luta Afinal de contas Mas tem muita cidade ainda Para vocês verem Acho que destruímos a facção do Gorbage Também Não? Aparentemente ainda não Só o Nagarong Nesse turno Mas aos poucos As facções vão Sendo apagadas Sendo apagadas Já deve ter recuperado um pouco O exército O suficiente para a gente Bater neles aqui depois Bom Recruta de novo O bichão Que se perdeu É um turno só mesmo E o último slot Que falta É o Johan Que está machucado Por quanto tempo? Quatro turnos Caramba Sigvold Nos atacaram aqui Kawark A gente vai seguindo aqui Até chegar na facção de Norsk Ali E a Mofron está recrutando Ragnar Ataca aqui Alhaik Pedra do Alvorada Uma pedra preciosa Que brilha cada alvorada Dizem que o portador É resguardado por um campo invisível Resistência física 15% Agora eu realmente não sei o que colocar Então eu vou colocar aqui Ruína Não que eu vá usar o negócio de cerco Para acabar com os suprimentos Porque nem precisa Mas eu vou colocar mesmo assim Tá aqui a colina de Varenca Estou vindo com um exército aqui Para me atacar Deixa eu vir Depois só retomar a cidade Põe o caça inimigos aqui Na verdade põe o grilho de machado Não, se você já está usando a massa Do Nurgle Toda hora eu falo que vou colocar isso Não tem como Você não está com o seu toalho de Nurgle ainda Agora está Coloca a armadura Já foi todos os pontos de ação De herói Arbal Você já alcança aí agora Nascente Arbal vai pegando todos os cantinhos da Lústica aqui Enquanto o Storm vai pelo meio Audazos Se divida no Echovar Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Anel de Rubi da Ruína O mago recorrega uma bola mágica de fuga Em ebulição E lança sobre o inimigo próximo Coloca 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 isso aqui Para eu dizer uma atenção Para os guerreiros do caos Stormheart Eu vou mandar você agora Para Tilanxla Eu acho Não vai dar para mandar em marcha Porque você vai tomar atrição Essa região Porque eu acho que é pântano É Então a gente vai devagarzinho acampando Até chegar lá Azurok Você vai atacar Esse Esse canto de cima Aqui Aí depois Provavelmente vocês vão convergir no meio Ali Para terminar de matar As facções restantes Vamos pegar mais um desse Pega aqui Os dois campeões aspirantes E aí fecha o exército Basicamente Falta ninguém não Então Nosso turno Esse que eu estou com o bolo De movimento de campanha E eu não consegui andar nada Ali com o meu carinha no pântano Eu acho que é uma das piores regiões Para andar É tipo a região de Praga Skaven Você demora uns dois turnos Para passar ali Dois, três turnos Para conseguir entrar e sair Daquela província Sem ser em marcha E é uma província bem pequena William Keyes 9 mil que ele queria que eu pagasse Uma linha de defesa Não que eu fosse pagar Alguma coisa Para fazer aliança Que eu nem quero fazer aliança É surreal Ele queria pedir isso ainda Obrigada Obrigada Esqueci de acelerar, esqueci de dar o dinheiro pros meus vassalos de homensfera que eu falei Droga, tá tendo uma rebelião aqui, aparentemente do Império Estrigos Deve ser lá na província de Cambry De novo vieram se matar aqui O ruim é que vai atrasar o meu recrutamento, que vai acabar nesse turno Tudo isso porque eles ficaram imortais, eles deveriam ter morrido na primeira vez que eu ataquei Porque todo mundo ficou com 0, só um general que ficou com um número nozinho de 1 ali, mas sem vida Mas mesmo assim, né, eles deram um jeito de ficar vivo Então, vamos lá Ok, rebeliões, rebeliões, saque, 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 blá 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 blá, cadê o Jorhu, perdi ele Continua atacando a guarnição aí, quando eu for aí eu quero que não tenha exército para lutar comigo Tá, agora é indo aqui para os sentinelas do bosque morto, nosso próximo alvo Provavelmente você vai perder o pilar negro aí, meu querido Karuntkar Agradeço a ajuda, mas você vai perder Ah, não, o ataque é recrutado mesmo assim Então vamos atacar aqui agora O Sudenburgo está aqui de boa, né, para pegar também Mas depois que eu vim aqui com o Ragnar, teoricamente eu ia fazer esse percurso aqui, né Então eu não sei O Sudenburgo já alcança? Aparentemente sim, né E eles com certeza tem guarnição legal para lutar comigo Andréas Leonardus, o nome do cara O exército cheio, hein O que eu queria? Só, deixar construindo um negocinho aqui Deixa eu mexer outra galera, gente, para a luta aqui Ragnar Vamos aqui atacar Fyrus Destruir essa facção dos Cavaleiros de Origo Eu lembro de uma campanha minha que esses Cavaleiros de Origo fizeram a confederação com um monte de gente Da Bretonnia lá em cima Que é uma coisa bem rara de acontecer também Mas foi engraçado Tá o sim, coloca aqui para você vir Bom, estou fazendo cerca ali em Barakvar, mas não sei se vão conseguir pegar Então eu vou vir aqui atacar esses caras aqui Embora eu acho que eu não tenha alcance Estão vindo com quatro exércitos por cima de mim Vou só me aproximar aqui da cidade Se eles quiserem lutar comigo, a gente luta Arbal Não pode dar tempo para essa galera respirar montando exército Azurok Esse exército já está pronto Bom, por enquanto você não tem nenhum inimigo perto Então, mesmo que a gente sofra atrição, pode vir em marcha Se andar um pouquinho mais A gente recupera, tipo, em um turno, se precisar Falta mexer alguém Acho que não, né? Então vamos lá fazer a batalha com a Amófano em Sudemburgo A gente vai lutar, é claro Para vocês verem nossa unidade nova Então vamos lá Ok, começamos com 2300 de magia Tá ótimo Vamos atacar desse portão aqui mesmo Não temos o Johan para ajudar a gente agora Mas temos uma coisinha de veras interessante também Então, peraí Vou colocar aqui a galera dos Lanets para subir primeiro Porque eles são mais rápidos Depois eu mando os de Korn Então, Trolls Fiquem aqui para vocês derrubar o portão Junto com Nosso bichinho aqui Que aparentemente é menor que os nossos Trolls Eu achava ele grande antes Mas agora que Eu tenho esses Trolls aqui Do mod Eu acho eles minúsculos Mas eu vou mostrar para vocês aqui Como é que ele é Ele usa a skin do Malagur Dos Uma Esfera E esse capetinho aqui A cara dele está meio Meio Parece que está no gráfico low Mas acho que é porque A minha textura está no útero E a minha sombra está no No low, eu acho Algumazinho Que é para ter uma performance maior Mas Tipo Trolls são do tamanho dele E eu achava ele grande antes Então vamos lá Começa Pausa Vocês vêm para cá Vocês vêm aqui A Mofa não vem pegar os pingardeiros Vocês todos vêm quebrar o portão Vocês aqui Pode só escolher o alvo aqui atrás E acertar Qualquer coisa serve E vou mandar um sol púrpura Deixa eu ver onde eles estão pensando aí Pode ser aqui Pode ser aqui Porque aí a magia vai bater no muro E voltar Vamos matar bastante Em 253 Já impedi os pingardeiros deles De fazer alguma coisa Continuamos agora Subindo aqui o muro Com a galera de corne Tá vendo uns alarmadeiros lá no fundo Ataca eles Batendo império é sempre uma alegria Jogando com o caos Jogando com qualquer coisa Até com o império É uma alegria Batendo império Se fosse para jogar com humanos Eu jogava com um jogo Total War histórico Porque eu não considero nem os guerreiros do caos humanos A menos seja a Bretonha Porque a Bretonha é muito legal Aberti Letra eles! Kill them all! Cuidado ai canhão! Calma lá, me patrón Mais um Sol Purple aqui pra eles Uma Névoa Negra dos Alvos do Amor E o Demônio do Gás Oculto aqui junto E ela já matou 434 A galera não conseguiu nem quebrar o portão aqui ainda Já era pro nosso bichão estar lutando lá dentro Mas enfim, tem essa habilidade muito legal aqui Que dá 30 de defesa corpo a corpo pra todo mundo que está na área lutando Quem sabe eu consigo usar E ele tem um Sopro aqui, mas é bem fraquinho Então nem compensa usar É quase uma cuspida de fogo Não é nem o Sopro Está aqui atendendo uma ligação Peço desculpas Opa, os portões foram destruídos Agora é hora Entrem e acabem com tudo Que está no caminho Com a fumaça de cor Sei lá se é a fumaça de cor no nome da magia Porque não tem nome Enfim, as animações de luta deles são igual a do Malagor Mas fica esse círculo de fogo aqui Muito legal em volta Eu falo que já está um massacre nessa região inteira Só das magias Todo mundo que fica aqui dentro ganha um bônus aqui de Ataque corpo a corpo Liderança e dano de arma É muito bom isso aqui Olha o Sopro na cara daqueles arqueiros folgados ali Obrigado Eles estão atirando na gente, está me incomodando A batata já está acabando Vamos seguir lá para o meio da cidade Agora com essa galera As carruagens também podem vir Ah, sem saber que tinha gente lutando desse lado aqui Vieram por conta própria Mas estão ganhando E eu mandei todo mundo ir para lá Vocês deixaram só o bichão ir sozinho Dá para jogar outra fumaça aqui para ficar estiloso? Dá Dá para jogar um Sopro de Fogo aqui para a galera ver É, só essa... Pum, dá uma cuspidinha Mas não faz nada de dano isso aí Dá menos dano que a magia de bola de fogo Como ficar lutando quando sai um demônio fazendo uma névoa de sangue à sua volta, né? É meio difícil Não deu nem tempo da carruagem chegar aqui para dar um atropelo Para ficar mais bonito Mas tudo bem Ok Foi uma bela matança Vamos com o Peri ocupar Pergaminho da Proteção No Pergaminho da Proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro Mostrando um brasão desconhecido de um reino há muito esquecido Vamos colocar a guarnição aqui E passar o turno que já mexeu todo mundo Mas a Mundo vai pedir paz Está com medo Porque o fim está chegando Morreu, finalmente? Cambridge Street, aleluia Estava demorando Se a gente começar a cortar as facções da Lústria vai diminuir bastante Também a passagem de turno Interceptação subterrânea Precisa matar todo mundo Facilitar o meu trabalho Espalha do Atormentador Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da espalha do Atormentador Não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída por alguns terríveis Não essa força A gente vai tentar receber a perguridade Descato aproximadamente A gente vai conseguir um escudo Mas a gente vai conseguir um escudo A gente vai conseguir um escudo Eleganza A gente vai conseguir um escudo Mas é realmente bem A gente vai conseguir um escudo Eu acho que ele vai conseguir um escudo O que elas começam a dizer A gente vai conseguir um escudo Vai morrer também, finalmente? Ou não? Ae, tribo garra-de-feira destruída, finalmente também, tá demorando Ae, tribo garra-de-feira. Ok, eu vou mandar você vir aqui pro Marco, eu acho que você vai alcançar Espero que sim Muito bom, aí a gente já destrói a facção Tudo em burgo destruída Certo da estabilidade Esse cetro é um totem anti-magia que dissipa toda magia que se aproxima do seu portador Tá, já vamos botar a guarnição aqui nele Vamos machucar de novo aqui a guarnição da pirâmide negra Já não deve ter mais nada aí protegendo Tal sim, coloca a hora do caos Eu vou vir pra veneno negro Vou apenhar com o negro, quer dizer Acho que eu vou pra Karagdron aqui primeiro, hein Não sei na real O avassado pegou o Karagdron, muito bem Sozinho, hein, nem precisei pedir Eu vou apenhar com o negro mesmo É o lugar que eles estão mais fortes Essa galera que tá sem cidade, né Deixa eu entregar o dinheiro pro meu vassalo de homensério que eu falei aqui agora Eu falei dois turnos atrás e não entreguei Deixa eu ver se eles vão fazer alguma coisa Aí, pronto Sigvald, você alcança aqui a cidade de Nagrar Mas vamos atacar aqui Dargoth primeiro Vamos na ordem É um dos vários olhos Esse é um coberto de olhos que contemplam o passado, o presente e o futuro Aqueles capazes de enxergar as imagens são alterados Como é que tá a corrupção aqui de Nagarond 65? Deixa eu dar pra entregar pra eles já Moong Gift Moong Nagarond Nagarond, 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 Cadê Nagarond? Porque as cidades não ficam na ordem que eu conquistei Pronto Aí agora eu vou passar um dinheiro pra eles só pra eles conseguirem construir alguma coisa aqui É tanto vassalo que fica tão difícil procurar aqui Como é que vai chegar mais? Eu tenho 127 mil Pelo menos até chegar em 100 mil eu tiro dinheiro Pronto Pronto Ótimo Se vira Cuida da cidade Amor foi o Rameshi Ragnar ainda não Vamos vindo aqui pra Koffer Terminar de matar essas facções da Bretonha Ah, só tem um alerto cheio aqui Vamos ver se eles vão lutar comigo Ataca aí a pirâmide Ou pilares, quer dizer É uma pirâmide também Armadura do apostador Ragnar de Deus dos ladrões Tem capacidade dos jogadores Abençoa essa armadura E aqueles dispostos a se arriscarem Coloca duro de acertar Agressor confiante Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 Atacar Dimensão da hora de liderança mais 10% Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Conquistou vitórias sobre os homens lagartos várias vezes Muito bom Carraço Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após batalhas várias vezes Ah já tem buta hein Caramba Vamos vindo pra cá Estamos chegando Finalmente Acho que foi todo mundo né Azurok tá de boa aí Então passamos o turno de novo Mas tá avançando muito bem a devastação mundial Como eu já disse Obviamente que tem que ser muita resolução automática Ainda mais quando você faz Com prazo né no caso Se eu fosse jogar offline assim Eu conseguiria fazer uma dominação mundial tranquilo Porque No caso das horas que eu fico jogando no dia Se eu estiver jogando Warhammer Seria extremamente tranquilo Mas como eu tenho que gravar por partes pra postar no canal Aí eu tenho que jogar menos no caso Aí fica mais apertado ainda o prazo Porque quando vem a próxima DLC Mas depois que lança todos os conteúdos do terceiro jogo Que vai demorar um pouco ainda obviamente E você já tiver todos atualizados Atualizados o seu jogo Tiver 100% com as DLCs Aí você vai poder fazer a dominação mundial à vontade Porque eu duvido que vai vir Alguma coisa que vai tirar seu save Porque o que tira save São a atualização do jogo Que faz os mods atualizarem E por isso seu save para Se você não tiver nenhum mod rodando O seu negócio não para O seu save não para de funcionar Porque o jogo continua funcionando Mesmo sem Estar com a última versão das DLCs Tá, Numas decidiu me atacar O que é deveras curioso Mas depois a gente vai lá Tocar uma ideia com ela Não tem problema Mas acho que é uma das primeiras facções Que me ataca em um bom tempo Por vontade própria O líder da facção é esse Thorhal Se algum cara de Skelling Que for líder de general Perder para ele Ele vai fazer confederação Com todas as cidades aqui de Norsk Aí vai ser um problema Por isso que eu nem pedi Para nenhum cara de Norsk Vim aqui atacar Muito fácil você perder Um vassalho de Norsk Quando ele está atacando o outro Tanto de guerra Que Numas trouxe para ela Só por declarar guerra em mim É muito vassalo Acho que podemos dizer Que essa é a campanha do canal Que eu tive mais vassalos Até hoje Rebeliões do nosso dia a dia Só queria que a gente parasse aqui Um minuto da atenção de vocês Para a gente admirar A beleza de que a Teoloren está Com fogo para todo lado Espinhos do carro saindo do chão É que satisfatório ver Essa cidade Essa floresta assim A partir do momento que você é um elfo negro E você escuta Que a cidade do Malekith caiu Você também deveria fugir Pijente de Slanesh Esse pijente foi construído Com a própria alma cristalizada No primeiro homem Que foi seduzido por Slanesh O I Poderia colocar para vocês Esse aqui Já que faz sentido Mas tem muito item É aqui o pijente Deveria estar aqui Ganhei o item Não ganhei o item É amófano Sinto que podemos começar A atacar Acho que essa galera aqui mesmo Já que eu já machuquei Bastante a guarnição deles E eles só tem uma cidade Fica mais tranquilo Da gente atacar ali E pelo resultado De tantas atacar guarnição Eles já não devem ter força Nenhuma para lutar com a gente Só os exércitos Que nem tão tão fortes Vamos ver como é que está Azrok Pode melhorar sua horda aí Para reduzir a manutenção Ataca aqui Eles são aliados Dos anões aqui da Lustre Não tem problema Skelling está mega rebelde Se recusando a entrar Nas guerras comigo Carrasco Corte a cabeça do inimigo O corpo morrerá Assim são os exércitos E seus líderes Executou os prisioneiros Após as batalhas Várias vezes Escudo encantado A frente desse escudo Mostra um guerreiro Sendo abençoado por uma dama Sem nome Seu portador Ganha proteção desse selo Especialmente contra inimigos Armados com projéteis Muito bom Só nível 16 Para liberar o coração Da tempestade ali Coloca essa seleção de demonência Para ganhar residência física E Vamos colocar isso aqui Para você ganhar os cavaleiros Que eu falei que eu quero trocar Aqui Eu acho que eu vou mandar você subir Para atacar os anões Se bem que eles estão bem fracos aqui E acho que dá para entrar Dá para entrar por aqui Então a gente continua avançando aqui Firme e forte Só falta essas três cidades aqui Do Mazamundi Para a gente destruir ele E pegar toda a região extrema Oeste aqui da Lustria Você já mexi Você também Ragnar ainda não Os caras vêm em marcha aqui Tentar fugir de mim Tadinho deles Vou ter que voltar para matar eles Senão eles vão pegar as cidades aqui Que eu deixei para trás Massa da imundícia Eu já tinha uma dessa Então não precisa ler de novo É que eu não lembro todos os itens que eu já tive Eu acabo lendo todos Mas a massa da imundícia Inclusive está com a coelha aqui Não, está com o Talsim na real É essa mesmo Eu já tinha lido Talsim Eu acho que vou mexer você também Fazer o cerco aqui Pinhasco negro É um cerco de veras bem complicado Eu vou tentar construir uma Toei de cerco aqui Embora eu ache que não vai dar Mas se não dá No próximo turno eu ataco eles Sem nada de cerco Vamos construir aqui Mais um negócio de santuário Para você Ganhar reposição E acho que eu mexi todo mundo Então passamos o turno A evasão da luta aqui Só vai ser bem rápida Porque a gente está convagindo com três exércitos Lá é na garota Eu estou só com um Que é o Sigvold Ali no deserto Eu estou com dois Que é a Malfa e o Ragnar E a região dos orcs ali Eu só estou com um também Que é o Talsim Então Com três exércitos Na mesma região Comparado com três exércitos Em regiões separadas Vai demorar um pouquinho mais Porque Tem que tomar mais cautela Quando você está lutando Contra várias facções Num lugar que você só tem um exército Até posso montar mais exércitos Com o dinheiro que eu tenho Provavelmente vou fazer isso Para acelerar a nossa invasão Ali na Região do deserto Que ainda tem que invadir A região do Kruger ali Que é meio longe Eu gosto como esse exército Do Kondi Noctilus Está me seguindo ali Toda hora E não dá tempo De ele atacar nada Porque eu chego antes Dinastia de Hakaf Destruída Finalmente Numas ainda não atacou Nenhuma cidade minha Nem chegou perto De invadir fronteira Deve ter atacado Só para tentar botar medo Mal sabia Ela que a gente já está Aqui cercando A província deles Só resolver Se eles pegarem uma cidade Eu não tenho interesse De Eu não ligo de perder Nenhuma cidade Se eles pegarem É só ir lá retomar depois Que Não é nada demais Perder cidade para mim Afinal eu tenho o mapa inteiro Ao meu dispor Infelizmente na verdade Não é o mapa inteiro Porque ainda não temos A nossa região a leste Aqui né Do terceiro jogo Expectativas estão bem altas E vocês sabem Que eu gosto pouco desse jogo E quem acompanha Todos esses vídeos De Warhammer Que eu faço Também Deve gostar Bem pouquinho Desse jogo Lembro até hoje Que vieram numa live Um dia Falaram pra mim Que compraram o jogo E estavam viciados Um dos inscritos aí Eu não fico surpreso Se a pessoa gosta Não tem como Tecnologia pesquisada A construção dos monumentos Destruidores Os tributos e monumentos Para o poder das trevas Atraem a graça Dos deuses do caos Agora estão vendo Saquealha Dois versos de numas Vieram saquear Minha região Engenheiro Ah rapaz Um engenheiro Que conhece ponto fraco De qualquer construção Esteve presente Nas regiões E acompanha Também das construções Costos de construção Menos 5% Para todas as construções Renda gerada Por todas as construções Mais 5% Estrito Regimes não podem ser Batidos Sem uma disciplina Fervorosa Passou vários turnos Em um povoado Com baixa ordem pública Ordem pública Mais um Ataca esse templo aqui O único templo Que vai ter aqui É o templo Dos deuses do caos Não tem templo De Tlenca não Coloca aqui Chama ardente Estão indo atacar Queimbre Os exércitos Estão bem interessantes Você não teria Batalha Relâmpago Não por acaso Na época Que eu não coloquei Pensando agora Se eu vou para Numas Atacar esses exércitos Deles Se eu vou aqui Para Cambly Defender A região Saber Liberi Esse Líder Chagoff Aqui Já correi Recrutei O negócio De O dragão Ou eu posso Pegar O Harald Não Pegar O Campião Chagoff Vou melhorar Bastante A habilidade De combate Dele Começar A recrutar Aqui Uns Salteadores Mesmo Que ele Morra O importante É que Esteja Aí Antes De Declarar Guerra Nesse Cara Aqui Eu Realmente Fou Para Cima De Numas Porque Eu Já Estou Em Guerra Com Ele Não Estou Em Guerra Com Sentinelas O Jor Voltou Aqui Aparentemente Pode Colocar Sei lá Qualquer Coisa Aqui Põe Esse Aqui Melhor As Cabrinhas Do Caos Aí Sigvald Vamos Em Marche Até Chegar A Região Do Torhal Para Ter Somar Invassado Que É A Unica Que Falta Aqui Na Garonde E Eu Posso Mandar Você Para Outro Lugar Ragnar Voltamos Aqui Para O caminho Que A Fazenda Antes De Sentei Um Pido Pelos Cavalos Da Chama Baron Teigan Eu Voltaria Ali Se Fosse Você Não Fugiria Não Aparentemente Me deixaram Ficar Aqui De Boa Construindo Minha Torre Então Construi Mais Uma Que É Uma Região Que Tem Bastante Fantaria Forte Arbal Acho que você já alcança mais uma cidade deles aí né Câmera das Visões Gaze Que é o Lord Crook É Famoso sapinho Bombo nuclear Pingente Depenador de Pombos Usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente Outro ataque de criaturas voadoras Habilidade passiva Pingente Depenador de Pombos Dragão Vermelho do Caos Vamos Você vai causar medo e pavor se eu colocar você nele né Mas deve ser aquele cagão de duas cabeças também igual né Mas vamos colocar esse aqui vai Vamos ver como é que é ele aí Coloca esse aqui para reduzir a manutenção Tá Vamos seguir aqui para essa facção aqui de homens lagarto Pode melhorar essa aqui para mais um nível O que você tem desse exército aí Doze unidades Quanto tempo demora para recrutar um Cavaleiro do Caos Dois turnos Então seria melhor pegar essa cidade que antes de eu começar a recrutar O Luthor Harkon parece que se expandiu bastante também Vamos passar o turno Já mexi todo mundo Estreio aí não terem colocado o Lorde Crook em nenhum exército Não era para ter aceitado Eu cliquei errado Nossa que droga Que saco Ainda bem que eu não vou atacar ele agora Eu posso quebrar o tratado Estava aqui coçando minha cara Eu só olhei meio olho aqui e cliquei Não era para aceitar Então vocês querem pegar quem Mas nem que vocês tem no exército de vocês Está bem fortinho Não dá para tentar lutar não Será que eles vão libertar a facção de Não acho que eu vou tentar lutar sim Vamos lá Tentar machucar o máximo para o seu exército deles Ok Vamos para cima com tudo aqui Porque não tem porque esperar O que tem aqui na minha frente? Cavaleiro de nele cara Já vai ser os primeiros a tomar machadada E aqui desse lado Mais cavaleiro de nele cara Não vou atacar Com todas as minhas infantarias desse lado aqui Todas as minhas cavalarias na real Vocês que aqui na frente Nós vamos correr Para cima dos Piqueiros deles Esqueletos e afins Troll gigante Fica aqui Mago aqui General aqui Para quem nunca viu esse general Ele é tipo o Kolek Que você libera um general desse Quando você reconstruir a construção De recrutar o Gurgagão Obviamente que só com mod Esse general não existe no jogo Começa Pausa Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vocês vêm aqui pra frente Vamos lá Vem pra cá nós Os cavalos chegam! Veja o fogo, entrega-os! Vem os cavalos! Vou pegar os cavalos deles aqui, acertar com os cachorro para eles não correrem. Então vem pegar o general deles aqui, porque se ele morrer a gente tem mais chances. Flanqueia aqui, flanqueia aqui, que eles estão meio dormindo. Então vocês ignorem isso aí, vem para cá. Vamos acertar esses perseguidores se procurarem, não liga. Vamos dar os cachorros para dar uma força. O general 2 está fugindo. Vem para cá! Vem para dar um lugar donde é um soldado. Sim, eu acho muito difícil que eu vou conseguir conseguir ganhar essa aqui. Já vou para cá, os chabits. E aí que me complicou mais ainda. Mata logo com esses caras ai! Preciso de vocês! Mais magias! Aqui nos guerras de necara com os piqueiros. Não ta derretendo de jeito nenhum. Tentando alcançar com o general dele Mas tá difícil Esse guerreiro chagolfo ele é bem forte Até pra um general de level baixo Vem aqui tentar matar esses chabets Vocês vem aqui tentar Na verdade não Vem aqui ajudar com a infantaria mesmo Derrete logo aí caramba Preciso de ajuda da cavalaria Vem todo mundo aqui pegar esses arqueiros agora Que essa galera já era Não é possível que eles não ficam vivos ainda Tem um cara velho Vem cá trolls Manda só um troll pra lá pra ajudar Nossa o gigante ainda tá me arrebentando Se o nosso general fosse level alto Ele conseguiria bater toda essa galera aqui Porque ele tá aguentando bem aqui Mas ele não vai dar conta de matar o general Antes da batalha acabar Então a gente vai perder Se ele tivesse um general Ele estaria correndo bem mais fácil Eu vou mandar o gigante lá Eu vou mandar o gigante lá pra ver se eu consigo ajudar ele Assim que eu matar esses cavaleiros esqueletos aqui que estão me seguindo Eu sou o único monstro Vem, despenso! Vai lá ajudar ele agora Se bem que ele tá correndo já Então acho que nem adianta Se você quiser Se você quiser libertar a câmera eu vou ficar levemente puto Levemente até eu trazer algum exército aqui Tenta machucar esse general deles, pelo menos. Tenta conseguir fugir com tanta facilidade, mesmo sem estar numa carruagem. Acabou. É, não deu, mas deu pra machucar bastante. Mais do que uma resolução automática, machucaria. Ok, infelizmente não deu, eles não libertaram a facção de Khemri, isso é bom, pelo menos. Então eu só tenho que matar os exércitos deles que sobrou aí. E a corrupção já tá bem alta, então eles vão só proferir a atrição só de estar fora da cidade, ali na cidade de Khemri. Mas fica tranquilo, eu vou recuperar tudo isso aí na próxima parte. Numa saiu ganhando agora, mas só porque foi um ataque que eu não tava esperando. Passei direto ali, fui direto pra Bretonha ali, que já tava em guerra, né, não quis pegar mais guerra do que eu já tava, pra matar eles na Ordem aqui depois, com muita cautela, já que aí da tumba é um saco de enfrentar, como eu sempre digo. mas tudo bem, a gente chega ali com esse exércitos de Amalfa, anotropela eles, eles vão nem saber o que atingiu eles. Mas fizemos um excelente avanço aqui hoje já, isso é bom. Senão a gente nunca vai acabar a nossa... A nossa dominação mundial aqui. É um negócio legal de fazer, eu até entendo que algumas pessoas gostam, porque olha só, ele é o poder máximo do mapa, né. Como é que chega um ponto da campanha que você tá tão forte que... Tipo, não tem tanto desafio, né. Assim, enfrentar a rei da tumba é sempre um desafio, não importa a qualidade do seu exército, é muito rei da tumba, né. Isso é legal, mas... A dominação mundial mesmo só leva tempo, não é tão difícil de fazer não. Então, se você quiser tentar, vocês conseguem tranquilamente. Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui, na próxima parte continuamos nosso conflito lá com a facção de Numas, né, e terminar aqui o conflito na Garonde. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald, o magnífico. Até a próxima e... Falou!